Agora o botão tocando Como eu disse, já fiz vários vídeos falando Do conjunto do som aqui Se tocasse grave, que nem esse aqui toca Esse aqui renderia muito mais Mas confere os outros vídeos aí Dele tocando só o médio dele O médio grave, sem os fluxos tocando Vamos tocar aqui Lembrando que eu tô no equalizador manual O equalizador manual, ele é bom Porque ele desce mais a frequência E fica mais macio, só que não lança Todo o SPL de médio e médio grave Que no Bass Blast dá, né? Vamos por Bass Blast agora Bass Blast A ressonância fica bem Os graves bem secos A ressonância é bem longe Já o CL No CL87 Ele já tá com um grave mais macio e profundo Não é tão seco que nem a torre Ah, toca a porta Essa RRNC A gente acha melhor Será que toca forte? Pena que os graves são muito secos dessa aqui, né? Se fosse o CL87 Como já tem vídeo dos dois Confere aí no canal que também já tem vídeo Só pesquisar CL87 vs RNC9 Da V Detroit vai aparecer o vídeo De comparativo dos dois Valeu pessoal Não deixa de conferir aí o meu link aqui no Facebook Entra em contato comigo no WhatsApp Eu realizo a assessoria pra você adquirir seu melhor kit da NHL Pro Sound Ou próprias das caixas da NHL Você pode selecionar aqui as caixas que você quer Além dos valores que estarão aqui estampados no site Um exemplo desse VL3000 Além desses valores você terá mais o meu desconto de afiliado Pra isso entre em contato comigo Que eu lhe ajudarei a comprar seu melhor equipamento No custo-benefício E ainda obter mais o meu link de desconto De afiliado com a NHL Pro Sound Valeu